O que é o CD? Gravações, fazendo esse DVD aqui com a gente Tem muita mulher apaixonada, eu não tenho Cadê os homens apaixonados? Essa é pra vocês Vamos tocar todos os ritmos, viu gente? Vamos lá, meu maestro Olha Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha Foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas esqueci Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Eu senti saudades de você Olha Eu precisei dos teus carinhos Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais Só quem tá apaixonado vai cantar Eu vou Eu vou levar Não me interessa O que os outros vão pensar Tá bonito Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu sei Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E um dia eu possa me arrepender Eu quero Que você não pense nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo Só a galera apaixonada Eu vou Eu vou levar E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Chamei do Nordestino Gravando seu primeiro DVD Só de gravações Gravando tudo ao vivo Diretamente da Casseque Eu quero Que você não pense nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar O que os outros vão pensar Pode ser mais alto Eu quero ouvir as vozes O amigo Wendelcroz Aquele abraço Vamos embora Quero ouvir as vozes Quero ouvir as vozes Você chorou Você chorou Ele nem te ligou Você sofreu Você chorou Ele nem te ligou Quantas vezes vi você Na solidão Chorando, sofrendo Era só desilusão Quem ama, protege Faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo Com falta de amor Ele não te quis Não soube ser feliz Quando percebeu Já era tarde demais E como que está o quebrado Que não cola jamais Ele tinha seu amor Mas não soube dar valor Agora ele chora Por falta do seu calor Por isso estou aqui Quero ouvir Não vale mais chorar Os dois braços em cima Pra ficar bonito do DVD Bora Não vale Que lindo Você sofreu Você chorou Ele nem te ligou Você sofreu Você chorou Ele nem te ligou Que arrocha gostoso Os casais apaixonados Aquilo abraço Obrigado Ou gostar do meu trabalho Todo mundo Bora Que lindo Vai ficar guardado Não vale mais chorar Por ele Ele jamais se amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Quantas vezes vi você na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo com falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu já era tarde demais Enquanto está o quebrado que não cola jamais Ele tinha seu amor, mas não soube dar valor Por isso estou aqui, eu quero ouvir minha galera cantando lá em cima, bora! E aí, bem alto agora! Não vale! Ele, o Ender Cross, bora! Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou É uma roça pra relaxar Daqui a pouquinho tem os anos 60 Tem o tradicional pé de serra Tudo isso Bora, meu maestro Anderson nos teclados Erreita, meu amigo Orlando Batista Obrigado pelo convite, meu grande Digo, quero saber de você Se você conseguiu esquecer Sua paixão proibida Oh, Jamis, não me fale dessa mulher Porque ela ainda é o grande amor da minha vida Bastião, eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua não vai ajudar em nada Quem tá ruim não vai beber, bora! Por isso Por isso Por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer Com o coração em praza Obrigado, Jamis! Se alguém te perguntar Por que estou embriagado Diga que é cor que eu amo E não sou amado Cadê o grito da minha galera apaixonada? Se é um popor rio que a gente faz das melhores de Tairone Gravando tudo ao vivo Só de gravações Quando eu chego em casa com sorriso Ela me espera com carinho Pergunta se já pode pôr a mesa Que o jantar está quentinho Passa para mim todos os recados Que atendeu na minha ausência Na hora da novela Respeito o gosto dela E assisto sem querer Com paciência Antes de dormir Entrei em meu quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela quem brigou Para fazer A minha noite mais gostosa Cuida bem de mim É por isso que não sinto solidão A gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou um bom patrão Vamos cantar chutinho Vamos cantar chutinho Vamos cantar chutinho Dei o mui Que lindo Doméstica, o Brasil inteiro ama você Doméstica, eu muito que te agradecer Doméstica, o Brasil inteiro ama você É uma rocha pra dançar, coladinho Come on! Não sei mais o que faço, sei Que vozes! Vamos lá! Meu bem, estou sozinho, preciso Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar O meu coração tá em pedaços Que está em pedaços Vamos cantar! Um golpe, amor E aí? Eu não... Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Um golpe, amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Moro Mestre As melhores, o Tairone pra você Jorge, gravações Mais uma pra você A graça do coração Meu amigo Giovana Teca de Sol Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas No meu sonho te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas a pura linguagem do amor E choram as rosas Porque eu não quero estar aqui Sem seu perfume Porque eu já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Falta o teu cheiro Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor E choram as asas Porque eu não quero estar aqui Sem seu perfume Porque eu já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Chamego Nordecino gravou no nosso primeiro DVD Juntamento com a minha galera maravilhosa E quer, 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 quer casar comigo? Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar E quer, 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 quer ser pra sempre minha Sereia, sereia ou rainha Sereia ou rainha Pra mim tanto faz Chegou as January Chegou a bebo Chegou a bebo Chegou Ai, ai, menina, lá vou eu de novo aqui te perguntar E quer, 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 quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar E quer, 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 quer ser pra sempre minha Sereia ou raia Ou pra mim tanto faz Bora, meu mestre Gravando tudo ao vivo, meu amigo Jorge, gravações Após essa aqui, teu chotezinho tá de sério Fala, Raria Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Não consigo um jeito de deixar você Porque te amo demais, mulher Quando estás com fome de amor Vocês me chamam, correndo e eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou boneco preso em sua vida E você usa, abusa e frio Fui humilhado pelos seus amigos Trocar meu nome pra mexer comigo Minha família, todos protestam Dizem que eu não presto, que eu sou lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar, sei que vou sofrer Eu já estou no peito sem saída Mas tem um pé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Essa é a minha galera de Caicó Quem gostou bate o bocado de palmas Galera, prazerzaço Estou muito emocionado fazendo esse DVD aqui com vocês Obrigado de coração Fiquem à vontade Perguntaram, o Tico vai tocar forró? Vamos tocar forró Cadê o grito das mulheres? Cadê o grito dos homens? Vamos chatear, meu maestro Vamos embora Bola, Raria Olha essa gatinha Esse é o porroção Champeia pra Nordeste É o brito pra você Fui no confecções, hein? Estou tão triste sozinha Sonhando em ter você comigo Minha vontade é ser tua namorada Mas já tu é me teu como amiga Todo dia eu te vejo Mas não posso te tocar Minha vontade é te dar um beijo E o teu corpo abraçar 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 Não sei mais o que faço E já não dá para viver assim Eu tentei, mas não consigo Te arrancar de dentro de mim Mas todo dia eu te vejo E não posso te tocar Minha vontade é te dar um beijo E o teu corpo quer te abraçar 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 Pode pegar eu Abraçar Dançando assim Dois baixinho pro lado Dois baixinho pro outro Chamei do nordestino Abraçar A microbanda Baile do Seridão Não sei mais o que faço E já não dá para viver assim Eu tentei, mas não consigo Te arrancar de dentro de mim Todo dia eu te vejo Todo dia eu te vejo Mas não posso te enganar Minha vontade é te dar um beijo E o teu corpo E o teu corpo eu quero te abraçar 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 Mais sorte Esse é o forrozão Chamei do Nordeste A microbanda baile do xeridó A qualidade Fazendo a diferença Coração Fala que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Preciso sair dessa Deixando-se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando alguém acha a gente O coração fica doente Sem jeito até pra puxar Olha que dói demais Só quem ama sabe sente Por que se passa tão somente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Que eu vou viver melhor sozinha Eu se for mais fácil pra me perdoar E o amor As vezes só confunda a gente Eu não sei Se com você É bem diferente do meu amor Mas as vezes só confunda a gente Eu não sei Se com você É bem diferente do meu coração Esse é o Forrojão Chamego nordestino A qualidade Fazendo a diferença pra você Coração Fala que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Precisa de ser a intenção Deixando-se apaixonar Por alguém que só quer me fazer sofrer Por alguém que só quer me fazer chorar Eu tô ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Olha que dói demais Só quem ama sabe sente O que se passa da sua mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou pro amar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Que eu vou viver melhor sozinha E se for Mais fácil pra me perdoar E o amor O amor Às vezes Só confunda a gente Eu não sei Não sei Se com você É bem diferente Do meu amor Amor Mas às vezes Só confunda a gente Eu não sei Não sei Se com você É bem diferente Do meu coração Não sei Vamos dançar, Jorge, do Rarindo Sim, vamos Dois para cima, do lado, dois para cima, vamos Essa tá no CD do meu amigo Dona de Valdas Jorge, gravações Gravando tudo ao vivo Olhei pro mar e solidão O fim das águas da canção Os olhos do céu pensando no pecado Quando olho pra mim eu tenho dó E me deito na areia e estou só Do nosso passado Vamos lá Olhei pro mar e solidão O fim das águas da canção Os olhos do céu pensando no pecado Quando olho pra mim eu tenho dó E me deito na areia e estou só Sentindo a presença do nosso passado Por isso eu choro 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 Me lembrando de você Eu sofro e choro 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 Eu choro Por isso eu choro 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 Com saudade de você Eu sofro e choro 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 Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Porque não manda logo me prender Com uma caiola bem pertinho de você Aí pode fazer o que quiser Bancada de amor não dói Veja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que quiser Bancada de amor não dói Veja lá o que Deus quiser Vamos cantar Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra, uma surra de amor Mas que forrozinho gostoso, seu menino Quer fazer a sua festa, é só ligar pra mim 94167368 A gente vai tocar com muito orgulho E come só Quando ela passa na rua, é um agito total Um grita, o outro assobia Ela levanta o astral Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Corro de ciúmes dela Oh, oh, oh Tu diz, ó que gatinha Oh, tu diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Tu diz, ó que gatinha Oh, tu diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Ele é a minha garota Boa pra larga avião É o troféu que ganhei Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade De ser o compositor Corro de ciúmes dela Oh, oh, oh Tu diz, ó que gatinha Outro, tu diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Tu diz, ó que gatinha Outro, tu diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh Vamos dançar Bora, meu macho Anderson É o autêntico pé de serra Não faça isso Não vá embora Não me jogue fora Diga que me ama Diga que você brincando Quer me ver chorando Só na minha cama Sei que é por causa do forró Que você quer me ver Só na mão Ciúme, 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 louco E foco da parede Da paixão Ciúme, 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 louco E foco da parede Da paixão Não faça isso Não vá embora Não me jogue fora Diga que me ama Diga que você brincando Quer me ver chorando Só na minha cama Sei que é por causa do forró Que você quer me ver Só na mão Ciúme, 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 louco E foco da parede Da paixão Ciúme, 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 louco E foco da parede Da paixão Eu gosto do forró Bem sacudido No canto escondido Do forró Não pense que de nós Tem sócio Mas o meu negócio É o levanta-pó Por isso você tem ciúme Até do meu perfume Meu bem, não vá não Isso é ciúme, 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 louco E foco da parede Da paixão Ciúme, 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 louco E foco da parede Da paixão Isso é ciúme, 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 louco E foco da parede Da paixão Ciúme, 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 louco E foco da parede Da paixão O chatezinho gostoso E o calor aumenta que fica gostoso Daqui a pouquinho tem a hora da choradeira O momento brega Toca mais uma, meu maestro Alô, Paulo, meu mano Na hora que você chegar Você vai ver O que é que eu vou fazer com você Você vai ver Vou pegar você pelo amiz Sou meu brinquedo, meu travesse Você vai me conhecer Vou te dar amor de qualquer jeito Vou te sacudir do leite E sair fora da razão Você vai cair na minha teira Como a busca que vagueia Por aí na solidão Venha meu amor pra você ver Como é que eu vou fazer Como vai funcionar Porque meu carinho é diferente Mas meu jeito inteligente É meu jeitinho de amar Por quê? É meu jeitinho de amar Amar É meu jeitinho de amar Pode dizer É meu jeitinho de amar Amar É meu jeitinho de amar Na hora que você chegar Você vai ver O que é que eu vou fazer com você Você vai ver Vou pegar você pelo amiz Sou meu brinquedo, meu travesse Você vai me conhecer Vou te dar amor de qualquer jeito Vou te sacudir do leite E sair fora da razão Você vai cair na minha teira Como a busca que vagueia Por aí na solidão Venha meu amor pra você ver Como é que eu vou fazer Como vai funcionar Porque meu carinho é diferente Mas meu jeito inteligente É meu jeitinho de amar Pode agir É meu jeitinho de amar Amar É meu jeitinho de amar Eu quero ouvir É meu jeitinho de amar Amar É meu jeitinho de amar Eu sei, é meu jeitinho de amar, amar É meu jeitinho de amar, pode dizer É meu jeitinho de amar, amar É meu jeitinho de amar Olha meu baixo Anderson Gravando tudo ao vivo, Jorge, gravações Esse é o Forrozão Seu amigo nordestino A qualidade Fazendo a diferença Dois passinhos pro lado Dois passinhos pro outro Vambora, vambora do agir Eu fui o rei do bará Homem de maideção Joga, cata e bebegando Era minha profissão Quando eu sentava no jogo Sentava de travessão O cinto, o revólver, o smith Muita palha e o bacão Já pedia uma cachaça Misturada com limão Puxava o chapéu pro joão E misturava o gabão Roupava uma carta e duas Jogava outra no chão Botava outra no bolso Tava feita da aviação Tava feita da aviação E pra ver eu virava medo Me chamavam de ladrão Outro mais perto gritava Terminei com a discussão Começa o jogo de dor Vergonha não tinha não Quando amanhece o dia Não me resta muitos não Tava feita da aviação Chegava em casa cansar Tava outra explicação A mulher pedindo roubo Os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar Que maldita profissão Vamos dançar! Um dia minha filha Me agarrou pela mão Papai você me acompanha Pra uma apresentação Que me levou no a igreja Onde reina a devoção Me apresentou para o par Que me fez a comissão Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Tomei a orça sagrada Minha santa comunhão Daquele dia pra cá Tenho Deus no coração Nunca mais joguei baralho Me livrei da tentação Chama! São Nego Nordestino A Micrópole da Vale do Ceridó Mas que prazer Eu me encontrar com a minha galera Esse DVD vai ficar na história Vambora! 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 Vem, vem ver como eu estou Sofrendo, amor Sofrendo Sofrendo Vem, vem ver como eu estou Sofrendo, amor Sofrendo Meu coração se apaixona ligeiro E aí? Estou sentindo o amor Verdadeiro Vem pros braços meus Traz o seu calor E em troca E em troca lhe darei O meu amor Vem, vem pra os braços meus Traz o seu calor E em troca lhe darei O meu amor Vem, vem ver como eu estou Sofrendo 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 Vem, vem ver como eu estou Sofrendo, amor Sofrendo Meu coração se apaixona ligeiro Estou sentindo o amor Estou sentindo o amor Verdadeiro Vem, vem pra os braços meus Traz o seu calor E em troca lhe darei O meu amor Vem, vem pra os braços meus Traz o seu calor E em troca lhe darei O meu amor Bora, maestro Opa, coisa boa É só pegar o nordestino A qualidade fazendo a diferença Alô, meu amigo Orlando Batista Obrigado pelo convite, meu grande Vamos dançar Olha o sol te apaixonar Eita, paixão Quem souber pode cantar Vamos lá Nem uma carta pra lembrar Nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só saber Só quem tá apaixonado Vai cantar Vambora Meu Diga pra mim, coração Diga Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Vamos cantar mais uma vez As mulheres apaixonadas Bora Meu Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Por sonhos tão bonitos Eu sonhei em teu colo E apertar o teu corpo Sem cansar Agora só quem tá apaixonado Agora só quem tá apaixonado Vai cantar Vambora Meu Joga a mãozinha lá em cima Pra sair do DVD Bora Vambora Diga pra mim Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Bora Bora Vambora Jorge gravações Gravando tudo ao vivo Agora só quem tá apaixonado Agora pra ficar bonitos homens E as mulheres vão cantar juntinho Vambora Meu Canta aqui Vambora Diga pra mim Onde estás Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Oh, paixão Oh, paixão Timbal Vamos lançar Jorge, Jorge Gravações É pra vencer O teu amor Só me fez sofrer Por isso decidi Não fico mais aqui Vou procurar Alguém que um dia Me faça feliz O teu amor Foi só ilusão Pensava que você Tivesse amor por mim Não foi assim Você só machucou meu coração Vou embora Vou embora Sei que vou sofrer Sei que vou sofrer É melhor sozinho Que juntinho de você Vai Chamei do nordestino Essa é a amiga O amor da palha E do seridó O teu amor O teu amor Só me fez sofrer Por isso decidi Não fico mais aqui Vou procurar Alguém que um dia Me faça feliz O teu amor Foi só ilusão Pensava que você Tivesse amor por mim Não foi assim Você só machucou meu coração Vou embora Para nunca Mais voltar Só agora Resolvi Te abandonar Sem o teu amor Sei que vou sofrer É melhor sozinho Que juntinho de você Sem o teu amor Sei que vou sofrer É melhor sozinho Que juntinho de você Vai Olha o corrozão E os prega A paixão da Bora mais Bora mais Bora 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 minha galera Um abração meu irmãozinho Jorvenês Aquele abraço Sem carinho E sem amor Eu não consigo mais ficar Vem correndo Por favor Vem correndo Senão meu bem Eu vou chorar Volte meu bem Volte meu bem Volte meu bem Volte meu bem Quero mais amor, quero mais amor Aquele que você me deu foi tão pouco e se acabou Quero mais amor, quero mais amor Aquele que você me deu foi tão pouco e se acabou Como eu preciso, menina, ganhar teu amor Eu quero de qualquer maneira sentir teu calor Venha me prestar voltinho pra perto de mim Você já me ouvindo, covarde, não faz assim Comigo não Dói, dói, dói Dói, dói, dói O meu coração dói por você Bora, Rubinho! Dói, dói, dói Dói, dói, dói O meu coração dói por você Bora dançar! Alô, Cislaime! Aquele abraço da família Chamei do Nordeste Sara, ô Sara Porque a vida sem você não dá Sara, Sara Porque a vida sem você não dá Timor! É pra dançar! É pra dançar! Oi! Por que você me chama de ladrão? Por quê? Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Porque você não manda me prender Uma gaiola bem pertinho de você Aí pode fazer o que quiser Bancada de amor não dó Veja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que quiser Bancada de amor não dó Veja lá o que Deus quiser Me dê uma surra Uma surra de amor 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 Alô, meu amigo Júnior Sua namorada negra Aquele abraço Estão de casamento marcado E vai tocar chamei do Nordeste Vamos, Júnior Boa lá, Lohari A gente vai Vai, vai mesmo, pode ir Já sei o que eu sofri Sem ter o seu amor Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma Me fazendo sofrer Ai, vai mesmo, pode ir Já sei o que eu sofri Sem ter o seu amor Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma Você tirou minha calma Me fazendo sofrer Vai, vai, vai Vai mesmo, pode ir Já fui do pé de ganhar Você ganhou de mim Vai, vai, vai Vai mesmo, pode ir Já fui do pé de ganhar Você ganhou de mim Vai, Leandro Acreditei no seu amor Você me magoou Você me magoou Periu meu coração Doce paixão Doce paixão Desilusão Doce paixão Desilusão Alô, Dayana Alô, Dayana Seu amigo é cheiro, viu Vai, vai, vai Vai mesmo, pode ir Já fui do pé de ganhar Você ganhou de mim Vai, vai, vai Já fui do pé de ganhar Você ganhou de mim Já vai para a Fátima Minha sogra Fátima É a Magna Sina Ana Você quer mandar especialmente Para minha irmã Que já nos encontra entre nós Mas com certeza Está torcendo por esse DVD Alô, minha família de Mossoró Aquele abraço Eu não te conheci Na luz negra Eu não te conheci Estavas diferente No meio dessa gente Conveço que foi surpresa pra mim Eu andava pelas noites como louco Na esperança de uma hora te encontrar Mas agora, meu amor, estamos juntos Esta é a hora de nós dois Alô, Dayana Alô, Dayana Alô, Dayana Alô O nosso encontro Pode cantar Nesse momento Encheu de alegria O meu coração Cheio de sofrimento Cheio de sofrimento Eu não te conheci Na luz negra eu não te conheci Estavas diferente Estavas diferente No meio dessa gente Começo que foi surpresa Eu não te conheci Que foi surpresa pra mim Eu andava pelas noites como louco Na esperança de uma hora te encontrar Mas agora, meu amor, estamos juntos Esta é a hora Esta é a hora Eu quero ouvir minha galera cantando lá em cima O nosso Nesse momento Nesse momento Tá bonito Encheu de alegria O meu coração Cheio de sofrimento O nosso encontro Nesse momento Encheu de alegria O meu coração Cheio de sofrimento Timó! Um abração e agradecer mais uma vez Meu amigo Orlando Batista Pelo convite Por essa peça maravilhosa Tchau! Vambora, vambora! É dançante! Pega a mãozinha em cima da palma e dá vambora! Ei, 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 ei! Sem você não viverei Volte logo, não suporto Esta distância de você Pra você Uou, uou, eei, ei, ei! Sem você não viverei Todo amor deste mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva, uma carta por favor, meu coração está pedindo, volte logo meu amor. Oh, oh, iê, iê, sem vocês não viverei, todo o amor desse mundo, a vocês eu entreguei. Jorge, gravações. Por isso peço que escreva, uma carta por favor, meu coração está pedindo, volte logo meu amor. Oh, oh, iê, 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 sem vocês não viverei, todo o amor desse mundo, pra você eu entreguei. Só pra você eu entreguei, só pra você eu entreguei. Esse é o Forrozão. Chamego nordestino. Mas que chamego gostoso. Olha mais um, vamos dançar, bora. Chibó, chibó. Wendel Cross Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos é você sempre quem erra Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos é você sempre quem erra Eu quero mais carinho de nós dois E a gente faz amor com mais prazer Eu quero mais nos nossos corações E vamos curtir as emoções E vamos curtir as emoções Bicho, vá! Vamos dançar! Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos é você sempre quem erra Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos é você sempre quem erra Eu quero mais carinho de você Eu quero mais carinho de você Que a gente faz amor com mais prazer Eu quero paz nos nossos corações E vamos curtir as emoções E mais uma dança Vá! Vá! Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo, quero encontrar Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo, quero encontrar Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo, quero encontrar Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo, quero encontrar Onde a minha amada se esconder Já estou cansado dessa solidão Será que o meu amor sabe esquecer Ou ela tem outro no seu coração Vá! 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 Sou um andarilho a procurar Vá! 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 Me esquecer Ou ela tem outro No seu coração É muita paixão Cadê as palminhas? Quem gostou? Cadê as palminhas? Tá lembrando os sucessos O sol Nem o mar Nem o brilho Das estrelas Tudo isso Não tem valor Sem por você Sem você Meu som Dá mais linda Melodia Os versos dessa canção Irão valer O que o dia O que o dia se revelou O que o dia se revelou Quando eu te vi Meu sol Dessa canção O que o dia se revelou O que o dia se revelou O que o dia se revelou Chamei o que o dia se revelou Tocando todos os ídios Maestro Anderson Isso vira demais E quando o amor se faz Quando alguém mais bonito E a gente se dá Quanto mais do que está O que não está escrito Quando a gente se abraça Tanta coisa se passa E não dá pra falar Este encontro perfeito Entre o céu e o meu peito Nossa louva não dá Nosso amor é assim Pra você e pra mim Tô bom tanta receita Nossas formas se acham Nossas curvas se encaixam Na medida perfeita Esse amor é pra nós A loucura que traz Esse sonho de paz Que é bonito demais Quando a gente se beija Se ama e se esquece da vida Lá fora Cada parte de nós Tem a boa ideal Quando juntas estão Coincidência total Do cocavil convexo Assim é o nosso amor Do sexo Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos com a soite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do teu galope Vou me perder nos seus apelos Antes que o dia doem e sufoque Vou me perder na madrugada Pra me encontrar nos seus abraços Depois de toda a cavalgada Vou descansar Vou descansar no teu cansaço Sem me importar se nesse instante Sou dominado, se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na beleza desse instante O amor cavalga sem saber E na beleza dessa hora O sol espera pra nascer E a próxima música Vou mandar especialmente Pra minha amiga Josie Lady Me faz pensar Me faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou e volto pros seus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em teus laços É só você chamar Que eu vou Por que você não vai morar de vez Por que não me libertar Dessa paixão Por que Por que você não diz que não Me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Tem 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 que seduzir Tem Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao teu dispor Pra um segundo de amor Mas tem que me prender Tem Tem que seduzir Tem Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao teu dispor Pra um segundo de amor Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em teus laços É só você chamar Que eu vou Por que você não vai morar de vez Por que não me liberta Dessa paixão Por que Por que Por que você não diz que não Me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Tem 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 que seduzir Tem Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao teu dispor Pra um segundo de amor Mas tem que me prender Tem 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 que seduzir Tem Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao teu dispor Pra um segundo de amor Cadê as palminhas Gente Que bom Tá cansando demais Chama dar um beijo Chama dar um beijo todo especial Pra minha professora de infância Opa Minha tia Iná Me ensinou a ler e a escrever Eita Adoro você Viu tia Cheiro no coração Olha Deixa mais uma vez No rário Agradecer de coração Meu amigo Jorge Gravações Com certeza Esse DVD Vai ficar na história Vai ficar De lembrança Guardado Nossos corações Da família Chamego Nordestino Como vocês Tá certo? Vamos lá maestro Vamos lá 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 Você é luz Bora Terra, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia Meu ioiô Você é sã E nunca me ou não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Vamos cantar, gente Você é luz Terra, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia Meu ioiô Você é sã E nunca me ou não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de caminho Me põe na roupa Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz Terra, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia Meu ioiô Você é sã E nunca me ou não Quando tão louca Me fecha na boca Me ama no chão Alô, amigo Júnior Seu namorado, amiga Aquele abraço Tô de casamento Marcado já, hein Abração, minha amiga Aqui Seu esposo A ordem de Deus Um abraço Me suja de caminho Me põe na roupa Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz Terra, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia Meu ioiô Você é sã E nunca me ou não Quando tão louca Me fecha na boca Me ama no chão Quando tão louca Me fecha na boca Me ama no chão Quando tão louca Me fecha na boca Me ama no chão Vou dar um abração Toda minha família de Moçoró Adoro vocês Alô, Júnior Alô, nega Essa é sua, Júnior Aquele abraço Meia noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne Um lençol azul Curtindo a escada O seu corpo Menina veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Solta você Solta você Solta você Ei, 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 ei Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro É um prazer Do princípio ao sim Só viro no meu quarto Eu adoro sem você Fico falando pras paredes Feliz até anoitecer Menina veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me topecer Me topecer Me topecer Ei, 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 ei Alô meu amigo Joãozinho Toda a galera lá Do Paradão Fest Aquele abraço Alô Júnior Essa é sua meu grande Alô abração Meu empresário Sebastião Sempre comigo Menina veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Solta você Solta você Solta você Meia noite no meu quarto Ela vai surgir Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Você bem não sei de onde Eu sei bem me amar Eu nem sei qual é o seu nome Mas nem preciso chamar Menina veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me topecer Me topecer Me topecer Menina veneno Menina veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Chamei o nordestino A micro-manda baile do Cérebro Cérebro, meu bem Eu me lembro sempre Onde quer que eu vá Só um pensamento em qualquer lugar Só penso em você Em querer te encontrar Só penso em você Em querer te encontrar Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem Fico louca pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas um dia vem E deixo você ir Você ir Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas um dia vem E deixo você ir Eu me lembro sempre Onde quer que eu vá Só um pensamento em qualquer lugar Só penso em você Em querer te encontrar Só penso em você Em querer te encontrar Lembro daquele beijo Lembro daquele beijo Que você me deu E que até hoje está gravado em mim E quando a noite vem Fico louca pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Vem falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas um dia vem E deixo você ir Quem sabe pode cantar juntinho comigo Eu faria tudo Pra não Tá lindo Assim Mais um dia vem E deixo você ir Toca mais uma da Ivete Pra tocar no coração de quem tá apaixonado Alô, Neopijani Minha amiga do peito Cheiro, viu? Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não vejo ouve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Que às vezes a distância ajuda E essa tempestade O dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar Mas hoje eu tenho certeza Mas hoje eu tenho certeza Mas hoje eu tenho certeza Mas hoje eu tenho certeza